Vou mostrar aqui pra vocês hoje, eu tirando todo o meu canicalon, né? Lembrando que eu tô com esses canicalon aqui, uns 5 meses pra mais. Só que eu vou fazendo manutenção, né? Que se ficar mais de 5 meses com canicalon sem fazer manutenção, quando você for tirar o canicalon, sai o canicalon com o cabelo e tudo, gente. Então, eu vou fazendo manutenção, igual eu já mostrei pra vocês. Aí eu venho aqui, ó, tipo assim, o meu cabelo, ele tá vindo até aqui trançado. Aí eu venho bem aqui onde tá meu cabelo, porque eu não quero cortar o meu cabelo original, né? Porque agora a gata vai mudar também. Vou deixar vocês por dentro de tudo, né? E eu quero fazer o quê? No meu cabelo natural, gente, eu quero fazer botox. Um botox bem fraco pra quê? Pra soltar o enroladinho. Meu cabelo é afro, né? Bem enroladinho mesmo. E eu vou fazer um botox e vou mostrar pra vocês. Vocês vão ficar por dentro de tudo, nós vamos fazer tudo junto. Pra vocês verem como que fica o botox, como que faz o botox, tudo. Porque dependendo do botox, o cabelo fica muito liso. Eu não quero o cabelo liso. Por enquanto não. Agora eu quero ele enroladinho. Porém, eu vou soltar os meus enroladinhos. Vou mostrar pra vocês como que é o meu cabelo aqui natural, né? Que aqui ele tá super natural. Claro que a gata passa uma tinta vermelha aqui, né? Que eu gosto de cabelo vermelho. Tô gostando do cabelo vermelho. Mas ele tá natural, assim, de química, de alisamento, né? Olha só. Vocês veem aqui que ele fica aqui um coroquinho. Esse coroquinho aqui, olha que eu vou fazer na manutenção. Isso aqui é gordura. É o dia a dia que vai encebando aqui, ó. Quem usa canicalon é assim, ó. Aí eu sempre costumo dizer tudo sobre canicalon quando eu tô mexendo nele. Tem pessoas que vão falar, ah, estraga o cabelo. Tipo assim, gente. É o útil ao agradável. Se vocês for ver agora, ó. Vou desembarassar aqui. Mas se vocês for ver, eu vou fazer na manutenção. Exemplo. Se ficar cinco meses no canicalon e não fazer a manutenção. Quando você for tirar esse coroquinho aqui, o seu cabelo tá podre. Cai no cabelo e tudo. Já caiu o meu cabelo. Então, eu tô falando uma coisa que é real. Mas e o canicalon? Se você ficar fazendo manutenção, ele ajuda o cabelo a crescer? Gente, canicalon ajuda muito. Trança ajuda muito o cabelo a crescer. Cresce muito mesmo. Só que daí você tem que ir cuidando, né? Igual eu. Tem o meu tônico aqui, ó. Que eu fiz a folha de goiaba com óleo de rícino. Eu espirro o tempo todo pra crescer forte o cabelo. Tudo, né? Olha só. Gente, foi umas três horas pra me tirar todo esse canicalon. Vou fazer nas partinhas dos vídeos. Olha só o cabelo alfa. Tá vendo aqui? Isso aqui é sujeirinha. A gente tem que tirar tudo, ó. Tá vendo? Ó. Ó. A gente tira tudo. Quer ver? Eu vou mostrar um aqui atrás que eu comecei a tirar um ontem só pra ver, ó. Vem aqui, ó. Aqui eu já tirei. Ó. Tá vendo? Ó. A gente pega com a tesoura, gente, ó. Vou mostrar um outro aqui. Tipo assim, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. A manutenção dele eu fiz fizia, ó. Então tá bem legal. Aí eu venho até aqui, que até aqui parece que tá meu cabelo, e corto. Tá vendo? Corto. Aí eu pego com a pontinha da tesoura mesmo. É bom ter uma tesoura, né? E venho tirando, ó. Venho tirando aqui. Ó. E agora eu vou deixar vocês por dentro de tudo, gente. Vou fazer o botox, ó. Vou... Vocês vão ver como que vai ficar no final, tá bom? Vai ter várias partes. Um, dois, pro vídeo não ficar muito grande, né? Ó. Ó. Esse aqui tá bem desembaraçado, ó. Que eu fiz manutenção esses dias, ó. Porque quando a gente tá de canicalon, olha só. O meu cabelo afro, ele é bem enroladinho. Aqui ele não tá tão enroladinho. Porque como ele tá trançado, então ele vai ficando assim, né? Mas se vocês veem ele bem assim, depois que eu lavo ele seco, ele tem um fator encolhimento. Bem... Bem encolhimento mesmo, gente. E é isso, tá? Vou ficar aqui três horas aqui, né? Claro, vou assistir uma série ali, gente. E vou desembaraçando o meu cabelo, cara. Vou desembaraçando. E eu venho trazer ele aqui depois pra mostrar pra vocês. Tô desembaraçado pra vocês verem, tá bom? Beijo, povo lindo. Bora trabalhar aqui. Tchau.